Agora vou falar certinho, vou prestar atenção. Foi. Esse é o músculo peitoral especial. Ele se origina nas três primeiras esternebras do externo e se insere em toda a lateral do úmero. Permite o movimento de adução. Esse é o músculo peitoral profundo. Ele se origina no externo, em todas as esternebras, exceto na primeira. E vai se inserir no tubérculo maior e menor do úmero. E os movimentos dele é a adução do corpo cranialmente e da pata caudalmente. Assim. Esse é o músculo bráquiocefálico. Ele se origina no processo mastóide e na crista nucal e se insere na crista do úmero e na tuberosidade deltóide. Ele se divide em três também. Aqui é o... Cleidobraquial. Cleidobraquial. Cleidomastóide. E o cleidocefálico, que é profundo. Cervical, que é profundo e não dá pra ver. E os movimentos. Ele permite o movimento da cabeça ventralmente e lateralmente e o elevamento do ombro. não dá para ver Tchau.